Morena Móveis, famosa por vender barato e essa semana você tem muitas opções aqui. Já já vou te mostrar, mas lembrando que está rolando um maio de vantagens. Se em 10 vezes no cartão já é bom, imagina em 12 vezes no carnê. Isso mesmo, você pode pagar tudo em até 12 vezes no carnê. Agora dá uma olhada nessa cômoda Ibiza, ela tem corrediça telescópica, 10 de R$61,90 no cartão ou 1 e mais 11 de R$61,90 no carnê. E agora para você dormir bem, tem colchões, toda a linha de colchões que a Morena Móveis tem para você. Yussef Ismael Mansur 422, Bento da Cruz 518 e na Dom Pedro I 78 e na nossa tuba tem novidade, novo prédio da Morena Móveis, aguarde. Morena Móveis, famosa por vender barato, passa aqui.